Essa dupla de dois é assim Vontade, tem coragem pra mudar 444 pra votar em Efraim E 45 pra votar em Pedro A Paraíba inteira tá cantando assim 45 Pedro, 444 é Efraim 444 pra votar em Efraim E 45 pra votar em Pedro A Paraíba inteira tá cantando assim 45 Pedro, 444 é Efraim Essa dupla de dois é assim Pedro, Cunha, Lima e Efraim Um pra governar nosso estado E o outro vai lá pro senado Essa dupla tá de cima É Efraim, Pedro, Cunha, Lima Um que vai lá pro senado E o outro vai governar nosso estado Pedro, Efraim